Se manda a pé da direita para receber o Daniel Guedes, olha o pique do Daniel, olha o pique do Daniel, chega bem de pé direito, toca essa bola de luta, gol do Santos! Gol de gente grande, e na espera do Yuri, aos 7 minutos desse segundo tempo, uma arrancada fantástica do Daniel Guedes, o cruzamento, o toque de letra, golaço do time do Santos, golaço por todos.